E ai galera Chegamos aqui com o vídeo O vídeo que eu quero mostrar Bom vou tirar a música aqui Que a música é legal Mas eu acho que não é um bom momento E não tem como abaixar Então vou continuar aqui O seguinte Já tava Eu estava né Eu estava bem avançado E fizeram um favor De deletar meu save Eu não sei como aqui Acho que não foi que deletaram Foi que a mula aqui não Não salvou Você que não ta entendendo né Eu estou gravando Um vídeo sobre um jogo online São 4 e 20 da manhã E estou falando com essa voz de morto Mas é mais ou menos isso Eu Como eu estou gravando Um vídeo Um tanto quanto muito tarde Tem pessoas dormindo na minha casa Eu preferi Não fazer tanto barulho Bom o jogo é o seguinte O jogo é um jogo online Não precisa baixar E para as pessoas que gostam de jogos E não tem um computador tão potente assim Este jogo vai te proporcionar algumas horas de jogo Ele é tudo feito por 3 teclas Acho só no teclado E o resto é tudo no mouse E a intenção é essa mesmo Você correr com o mouse Você tem que clicar no lugar certo E quando chega na hora Que você tem que atacar o oponente Você tem que abaixar sua lança E acertá-lo Eu joguei um pouco Um pouco digamos assim Joguei bem mais Estava na ultima fase E não salvou né Eu não salvei ele E por isso eu não Não posso mostrar o tanto de Tipo skills né Acho que não é essa a palavra Acho que assim O que eu quero dizer é que O tanto de itens É isso Itens que dá para comprar Para poder vencer chefões E passar com esse Com esse personagem Bom Esse personagem aqui Que ele é bem malvado né Esse jogo é um jogo legal Vai Você vai gastar horas Para conseguir terminar ele Ou talvez não dependendo da sua Vontade de fazê-lo Mas eu diria que Pelo menos eu Demorei um certo tempo Para chegar na ultima fase E ainda não consegui passar Porque O problema não é Passar por todas as fases E sim No caso Consegui Não Já falei besteira É Eu não vou acertar nem ele Olha que merda Fui Fui começar a falar besteira E dá nisso O cara Tira dano para caramba De mim E me ferrando Isso é bom O que eu estava dizendo É O problema Não é Simplesmente Tipo Chegar a ver Todas as fases O problema é Conseguir passar delas Porque Você Como todo Bom jogo Ela vai Te deixar Horas ali Horas não Esse jogo online Não vai demorar horas Para você passar Mas Você vai ficar um bom tempo Tentando Chegar lá Tentando Passar de tal E outra coisa Que eu Eu particularmente Fiquei Batendo a cabeça É porque Eu não tinha força Nem velocidade Ou coisas assim Para conseguir Passar desse Acho que não foi desse Foi da que eu acabei de passar Aquela hora Aquela hora ali atrás E eu não consegui Passar pelo Seguinte motivo Eu não tinha visto Aí no shopping Ele fica ali Aqui em cima E Acho que é um pouco Mais embaixo aqui E aí O problema É que por ficar Ali em cima Ele te deixa É Sem talvez Ver E você Vai Tomar dano Do adversário E eu não sei Por que eu estou fazendo isso Eu vou morrer A toa Morrer de gaiata Não tirei um porcento De dano dele Mas É o seguinte Ele vai Não Você talvez não consiga ver E Você não Passar do seu adversário Porque ele é mais forte Bom Eu podia muito bem Estar Continuar jogando aqui Só que pelo visto Eu não sou bom Em Em jogar E falar ao mesmo tempo E Acho que são Vou estar tarde Como eu disse Talvez Isso me deixe um pouco Mais lesa É O nome desse jogo Que eu ainda não falei Que a mula Não falou aqui Se chama Knightage Justin É algo assim Eu vou deixar na descrição O nome Ou então O nome do próprio vídeo E vou deixar na descrição Da onde eu jogo Que talvez Algumas pessoas mais Novas conheçam E Eu vou deixar na descrição Mesmo Não tem problema Caraca Eu não entendo O que está acontecendo Eu coloquei para baixar Ele não quer baixar Eu morri Pelo jogo Não estou brincando Eu morri porque eu sou burro Não vamos culpar o jogo Que este jogo é legal Então É isso ai São 5 minutos de vídeo Eu vou deixar aqui Um bom tempo mais Ou então Sei lá Parar de falar Para tentar zerar Mas Eu quero Que vocês vejam Os novos personagens jogando E eu acho que Já está bom Já deu para Mostrar né O jogo da Addicting Games E É isso ai Eu vou parar aqui agora Se inscrevam no meu canal Eu perdi aqui Dá para voltar Para o mapa Ou voltar para o jogo Ou ir para o menu Coisa que eu não quero fazer Nenhum dos três Porque estou Lógico Terminando o vídeo Então Se inscreva no canal Clique em gostei Se vocês querem ver Mais vídeos De jogos Assim Em vez de ser Jogos de Computador Playstation Xbox Por exemplo No meu caso Eu não tenho Xbox Nem Playstation Mas Três no caso O Dead Island Que já tem um tempo Mas É um jogo que eu gostei E Alguns outros jogos Também Que eu poderia estar fazendo vídeos Mas Eu preferi fazer Esses tipos de vídeo Porque é uma coisa Que eu não vejo pessoas fazendo E Você talvez Que só fique vendo Vídeos de outros Gamers Né É Não consigam jogar Alguns jogos Assim E eu estou tentando mostrar Que há jogos Divertidos Eu vou até tirar o mouse Da tela aqui É Jogos divertidos E que vocês Vão conseguir jogar Vão dizer que gostaram Ou coisas do tipo E que Não vai ser um grande problema Você dizer Não meu PC é ruim Não roda Não isso E não aquilo E eu vou ficar sofrendo Só vendo Vídeos De coisas que eu não consigo jogar Então É isso que eu quero mostrar Mas não quer dizer Que No caso Eu ferrei com o jogo Eu acabei de ferrar Com a imagem Desceu Acho que vocês já sabem De onde é o site Se não sabem Vejam na descrição É Acabei de mostrar né Mas É o seguinte Eu achei que não ia sair A tela Droga É É o seguinte Foi por isso que eu comecei a fazer os vídeos E mais Eu Eu Prefiro fazer vídeos desses Não Não pelas configurações Para ser ruins Que na verdade são Mas eu consigo ainda Gravar vídeos de Outros jogos E não por isso Mas sim por É Gostar de jogos online Eu joguei Muitos jogos Desde Sei lá Jogo de Mario até Assassin's Creed Brotherhood Ou coisa Do tipo Jogos avançados E até hoje Eu não parei de Jogar jogos online Porque eu gosto E talvez você que esteja vendo este vídeo também goste Então Se você gostou da ideia Por favor clique em gostei E favorite o vídeo Talvez Não favorite o vídeo Não seja necessário Porque Eu estou começando agora E é quase impossível Chegar na página Página inicial Com um vídeo No primeiro vídeo Eu fazer isso Estarei hackeando o youtube No mínimo Então É só clicar em gostei Que isso vai me dar Um Um Digamos assim Uma força Eu vou ver que eu vou estar fazendo uma coisa legal E Vai me ajudar em tudo Então Por favor clique em gostei Eu sou o Lucas Brito E esse é o meu primeiro vídeo sobre jogos online Um abraço 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 Um abraço